Porra, na minha vez, tá só os bebos na minha vez. Se fuder. Dois careca aqui, ó. Duas picas gigantes na minha frente aqui, ó. Não parece um rolão? Só o sovaco debaixo da cabeça deles. Que bom, que legal. Que bom, cara. Muito bom. Ei, vocês viram o negócio que tá rolando aí agora? Do jogo do tigrim? Caiu, passou no Fantástico, cara. Três influências de Curitiba no jogo do triguinho. Quem aqui joga no triguinho? Ó lá, ó. Ó os viciados. Quem ganhou no jogo do tigrim já? Você ganhou? Quanto você ganhou? Quanto? Cem reais? E apostou quanto? Eu só conheço quem ganha. Eu não conheço um filho da puta que perde, cara. Aí eu vi... Cara, pra você cair no Fantástico, tem que ser muita merda, mano. Aí eu vi os três influenciadores de Curitiba. Aí fui ver os caras. Eles são três motorreiros. Três motoboys. Que compara duas Mercedes à vista. À vista. Motoboy. Tu trabalha em quê, cabeça de pica? Tu trabalha em quê? Na vida? Porra, mas que cara chato, mano. Deve ser influenciador do tigrim esse aqui também. Ô cara, os motoboys só se fodem. Trabalha na chuva. Porra, se fodendo pra levar o lanche. Os caras se deram bem uma vez na vida. Vê o Fantástico e... Pfff. Ó o tigrim é foda. Você viu o tigrim? Eu nunca vi ninguém... Eu só vi a galera do tigrim assim. Porra, ganhei dinheiro. Você fez vídeo assim, não? Eu nunca vi ninguém fazer. Porra! Acabei de perder cinco mil. O salário da minha mulher também. Ela quer o divórcio. Você não vê. Eu não jogo essas porra. Eu sou viciado em quê? Jogo de véio. Sinuca. Bocha. Porra, truco valendo o cu. É legal. Entendeu? Quebra a mesa. Isso. Cacheta. Jogo do bicho. Porra, dominou. O jogo do bicho, cara. O jogo do bicho é maravilhoso. Eu não entendo. Não sei se vocês sabem. O jogo do bicho é proibido. Sabia disso? Mas passa o resultado na rádio. E a velha. Não entendo. O jogo do bicho é maravilhoso, cara. A minha sogra era bicheira. A velha. Hoje ela tá com Alzheimer. É a filha da puta essa velha. E aí eu ia pra Mandirituba, onde ela tinha a banquinha dela do jogo do bicho. A velha é perigosíssima, minha sogra. Ela era com revólver, a velha. Ela tá com Alzheimer hoje. Bem feita. É tanto que ela roubou. É verdade. Aí ela tem esse negócio de decifrar sonhos. Ela chegava lá na casa da velha. Ela falava, Neuzi. O vendedor chegou e falei, Neuzi. Eu sonhei com macaco. Ela falava, e o macaco tava fazendo o quê? Falei, me comendo. Jogo no macaco? Ela, não. Joga no veado. Eu nunca entendi. Aí isso é verdade. Eu dei 50 pilas pra minha sogra jogar no grupo do macaco uma vez. 50 pilas eu dei. Não, joga 50 pilas no macaco. Ela falou, tá bom. Aí eu saí pra pescar. Quando eu voltei, a velha tava pulando. A velha tem artrite, artrose. Aqueles pés que parecem um pão, os pés da velha. E a velha pulando e coçando a buceta, a velha. Falei, o que foi? Ela falou, acabei de ganhar 500 conto no macaco. Falei, você apostou o meu dinheiro? Ela falou, não, eu não apostei. Teu 50 tá aqui. Aí hoje chega minha mulher e fala, ai, minha mãe tá com Alzheimer. Eu falo, foda-se. Pra deixar de roubar a velha ladrona do caralho. Você já virou isso? Que você sonha com o bicho e joga no bicho? Quem será que mandou sonho? Será que é Deus? Porque imagina, você morre pobre. Tipo essa aqui, não faz nada. Chega lá em cima. Você fala, Deus, por que eu morri pobre, Deus? E Deus fala, será? Você não se apegou em sinais? Eu mandava os sonhos, será? Quando você viu um avestruz pessoalmente? Aí eu falo, você tem razão, senhor. Eu nunca vi um avestruz. Toda semana eu mandava, será? Um animal diferente, lhe comendo, será? Triste. Fui para o Paraguai semana passada. Alguém viu as histórias? Não? Eu fui num celta vermelho. Um celta vermelho, rebaixado. É. Até a fronteira do Paraguai. Alguém já fez compra no Paraguai? Comprou o quê? Tem fome. Vinha. Vinha os bêbados. Comprou meia? Meia. Comprou o azulzinho, azulzinho. Os caras andam vendendo azulzinho. A meia, a alegria da meia. Não precisa, claro. Você não tem pau, velho. Não precisa. Você vai ficar com gliru duro? Não. É foda. Eu já vi os gliru duro. Já vi os gliru duro. Já? É estranho? Já chupou um gliru duro? Já, careca? Já vi um gliru duro? É grande, bicho. Que eles abrem assim, ó. E fica uma cabecinha. Não, você chupando parece uma rolinha, você. Quem já chupou sabe. Fui para o Paraguai, cheguei até a fronteira de Foz, para o Paraguai de Salta, rebaixado. Aí os bim falaram, para trazer Muamba, vamos de mototáxi. De mototáxi para o Paraguai, meu irmão. Aí, ó. Quem já foi, está com medo até aqui. Eu fui, meu irmão. Aí sentei no mototáxi aqui, meu irmão. E aí sentei, engarrei aqui, não. No mototáxi, o cara... Subindo em calçada, meu irmão. Passando nos caminhões. Eles passam nos caminhões assim, com você na garupa. Eu deixei as tábuas do meu joelho, eu deixei no mototáxi. Ó o velho da veia, velho da veia. Já foi no Paraguai, o velho? Já? Já, 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 já. Já comprou aqueles azulzinhos, velho? Não, 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 não. Tua mulher, já. Tô eu no mototáxi. Aqui. E mototáxi subindo em calçada. E eu com medo do caralho. Aí cheguei numa loja. Fui comprar o quê? Perfume. Camisinha musical, que é mentira. É, como a camisinha musical. Daí eu comprei. Porra, eu quero a camisinha que toque aí o fundo da grota. Tá ligado? Fui criado na campanha. Eu quero que chupem meu pau tocando gaita. Imagina que legal, você põe o pau. Tô falando, vendo, eu falei furado. Só o faifum, só o faifum. E aí eu fui comprar o que todo pobre compra, um iPhone. Metiu o iPhone 15. Pronto. Max. Desse tamanho. Agora, você vai achar em vídeo pornô, os bucetão aumentam. E o grilão desse tamanho, o grilão. Podem vir, velha. Venha, greloduro. Venha. Isso, venha. Ele já tá aí. Vai, derrota. É, foi. Vai. 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 Minha platéia é péssima, minha platéia. Cheio de sacode, perfume, camisinha musical. E aí, você compra a porra do iPhone, você tem que comprar o carregador. Você paga uma bala na porra. Não, mas não vem carregador. Vai tomar no cu. Você paga quase o mesmo preço no carregador e no cabo. E aí, eu cheio de sacola. E aí, quando eu saí da loja, o vendedor vem assim, ó. Se os polícias te pegarem na fronteira com mais de mil dólares, você perde as coisas e arrisca você ser preso. Uia. E é verdade. Passa os caras empinando moto, eles nem aí, só olhando sacola. Os caras de moto. E eles olhando sacola. Hum, camisinha musical. Já usou, velho, camisinha musical? Já usaram com a senhora? Não usaram com a senhora, né? Na época da senhora era tripani boy, né? Que... Faça isso não! Vocês me incentivam a maldade. Tripani boy. Enfim, aí eu saí de cair em sacola, aí o cabo da loja falou bem assim, ó, não vá com o iPhone, porque é perigoso os cabos te pegam lá. Então dá o iPhone pro mototáxi. Aí eu dei o iPhone pro mototáxi, ele botou na pochete e nós pau. De volta, mesmo esquema, agarrei. Aí dessa vez eu peguei o mototáxi gordo. É. Porque mototáxi gordo é bom, porque não pega vento em você. E se cair, você cai junto com o gordinho, você sai pulando. E aí eu aqui, e eu não pego atrás. Eu ponho sacola no braço, agarrei nas tetas do mototáxi aqui, ó. E nós indo. Passei-me na fronteira, consegui-me fora do Iguaçu, fui pagar o mototáxi. Aí eu falei, meu irmão, quanto que é? Ele falou, 20 reais. Só que eles falam em castelhano, né? Paraguai é castelhano. 20 reais? Eu falei, não, pai, aí eu paguei 15. Ele, não, você é 20 reais. Eu falei, não, é 15. Ele, não, é 20. Eu, não, é 15. Não, é 20. Não, é 15. Ele falou, não quero acertar dinheiro. Eu falei, então vai tomar no cu. Ele falou, vai tomar no cu você. E fui embora sem pagar, sem eu pagar ele. Falei, vai se fuder, filho da puta do caralho. É. Aí eu dei cinco passos. Meu coração gelou. Ele levou o iPhone. Desse tamanho, 15 prol. Agora, Max. Agora, quem tá assistindo filme pornô com um grilão desse tamanho é o mototáxi. Mas ele não ficou com tudo. Ele se fudeu. Porque eu fiquei com o carregador. Que custa mais que o iPhone. Que custa mais que o iPhone.